Bom dia, bom dia pessoal, beleza? Hoje dia 15 de outubro de 2024, como é que vocês estão? Tudo certinho aí? Tudo beleza? Estamos descendo lá para o Rio Miranda, para ver como é que ele está, que eu estou dando uma chuva aí para agora dia 10, dia 11 de outubro, né? E disse que o bicho encheu, que essa chuva aqui era prevista todo ano, né? Todo ano é prevista para setembro, metade de setembro, comecinho de outubro aqui, mas já está, para falar a verdade, está um pouquinho atrasada, mais antes tarde do que nunca, né? E disse que o bicho está cheio, vamos ver, vamos ver como é que o bicho está, beleza? Que lembra que quem viu, quem assistiu o vídeo anterior, que na ponte lá, que estava secando, né? Todo mundo falava que estava secando, que o rio ia secar, mas não é, é só um fato da natureza, né? Como estava seco aquele dia, hoje, já graças a Deus, está bom, está bom de água, né? Isso é fato, né? Fazer o quê? São fases, é que nem a lua, tem fases, aqui também tem fases. E como todo mundo está acompanhando aí, é muita seca, é muita queimada, né? Lá mesmo onde eu moro lá, muita gente lá ficou sem água. Agora que veio uma chuvinha, começou a voltar a água dos poços, acionamento de água, fogo, então, meu Deus do céu. Cristo lá, que olha, meu Deus, é complicado, hein? Muito fogo, muita fumaça, problema respiratório, criança, complicado, né? Mas aqui, graças a Deus, choveu, acho que deu, acho que 80, 85 milímetros toda a chuva aqui. E agora, nem parece mais aquele, aquele clima que estava, né? Aquela fumaça, estava a escuta o bairro. O barco está descendo. Escutava, via a fumaça e tudo mais. Quem viu, viu, quem não viu, já mudou completamente o clima. Coisa, a natureza é fenomenal, né? Vamos chegar aqui na barranca do rio. E vamos ver. Vamos ver como é que ele está. Já estou vendo o bicho, hein? Parece que está bom de água. É, pessoal, olha aí. Que lindeza aqui está, se riu, meu Deus do céu, olha. Nem parece mais aquele coitadinho, né? Mas ele estava bonito agora, então está maravilhoso. Olha aí, ó. Ei, riozão Miranda. Isso aqui, para muita gente, olha só. Coisa boa, hein, gente? Para quem gosta disso aqui, não tem preço que pague. Nem todo o dinheiro do mundo não compra isso aqui. Para quem gosta, né? Lógico. Olha só. O dia que nós chegou, falaram que está até aqui assim, ó. Estava cheio d'água. Agora está baixando já. Mas essa chuva aqui é esperada, já que agora acontece. Chove, enche o rio. E como tem bastante peixe parado lá para baixo, esperando essa água, parece que é uma coisa, né? Porque aí chove, aí o bicho vem que vem e morra acima mesmo. O peixão vem que vem. Ó, está vindo um barco lá. Vou só filmar, hein? Vou nem falar nada. Acho que esqueci de alguma coisa. Estão voltando. E daqui a pouco, aí vai lá na ponte. Eu vou filmar a ponte para vocês lá, que eu filmei o último vídeo. Que estava quase sem água lá. Eu vou filmar. Bom, pessoal, é isso aí. Estamos aqui na beira do Rio Miranda, né? Como prometido para vocês aí. Mostrei um pouquinho como é que o bicho está. Está bonito, hein? Está bonito mesmo de água. Está bonito. Agora é só esperar o peixe subir. E a conversa que tem bastante peixe, mas está para baixo. Está subindo. Então, estamos no dia 15 de outubro. Falta poucos dias para fechar a pesca. Acho que é dia 4 de novembro que fecha a pesca. Quem sabe até lá o peixe subiu e não pesca. Se não, vamos para os peixes que aí vão desovar, vão crescer, né? Tem bastante água no rio. Aí para o ano que vem vai estar bem melhor. Mas é isso aí. Olha uma paz aqui, um sossego aqui. É um ar que eu vou falar para vocês, hein? É gostoso mesmo de estar aqui, viu? Coisa, nem meu amigo Marcão fala, o peixe é consequência. E a gente vinha aqui quando não tinha um rancho. A gente vinha atrás de peixe, para falar bem a verdade, né? Vinha pescar, chegar aqui o rio estava cheio, ficava bravo, aquela coiseira. Hoje, hoje eu entendo que a gente anda mil quilômetros para ter um pouco de sossego. A gente vai criando um ajuízo, né? Atualidade. E vai vendo que não é só o peixe, né? O que manda é a viagem, o passeio, as amizades, né? Nem aqui, tem o Silvote, Dona Sebastiana, são muito bons, o Anísio, o Nésio, a Sílvia, são tudo gente aqui que a gente conquistou a amizade e vai ficar isso para o resto da vida, né? Se Deus quiser. E o rio, o rio nos traz isso, né? A gente acaba comprando, aqui eu comprei o ranchinho, amizade, coisa e tal. Então, quer dizer, hoje eu já tenho outros olhos, entendeu? Hoje a gente, não, já faz, hoje é terça-feira, mas chegou sábado à tarde. Hoje que eu estou vindo no rio, entendeu? Mas quer dizer que a gente vê o rio como última opção, né? Peixe é a última opção. Só de estar aqui já é um sossego. Que lindo, cara! Mas, deixando um forte abraço para todos os seguidores aí, que Deus abençoe cada um, cada lar, cada família, tá? Que nos proteja, nos traga mais chuva, que esse ano ainda seja abençoado por Deus aí. E vamos esperar, né? Que a natureza é só por Deus. Entendeu? E não tem outra explicação como ela muda completamente do dia para a noite. Tá bom? E, até que a pouquinho a gente volta com mais notícias sobre o rio Miranda. Vou deixar aqui, ele aqui para vocês aqui ainda. você vê, né? O rio Miranda, com tudo que está acontecendo, eu acho que pode-se dizer que é um dos poucos rios ainda que está aguentando. Porque, olha, a gente vê na televisão lá o rio Madeira, o rio Solimões, o o Taquari, lá o Taquari lá, teve um primo meu que foi lá esses dias lá, disse que estava irreconhecível. Muito, muito pouca água lá, disse que só estava correndo água no cantinho lá. Você olhava assim, disse que estava rio, estava, para ver o rio inteiro, né? Mas começava a andar batendo a canela. Você vê, com tudo que está acontecendo e a falta de água, falta de chuva, né? Eu acho que ainda dos poucos rios ainda que dá para navegar e que dá para pegar um peixinho assim com um barco, né? Vamos dizer assim, navegar um bom trecho porque a maioria dos rios aí nem água está tendo. É complicado, é alarmante mesmo a situação que a gente passou. A gente está passando ainda em muitos lugares ainda não acabou essa seca, né? Mas se Deus quiser, vai melhorar. Você vê lá no sul, lá chove, lá que está até embolorando lá. E para cá, muitos lugares aqui, estado de São Paulo mesmo, Mato Grosso, pegou um bom pedaço aqui. Muitos estados aqui sem água, né? É alarmante, viu gente? É alarmante, é coisa para se parar e pensar o que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Ver se está certo o que a gente está fazendo. A gente tem que comer, tem que sobreviver, mas será que está certo tudo isso que a gente faz para a natureza? Só que ela não está nos mostrando que às vezes a gente está pegando muito pesado com ela, né? A gente tem que tirar o pé do acelerador, meter o pé no freio. Será que é tudo isso que eu quero, né? É uma reflexão, né? Não estou julgando ninguém, não estou falando mal para ninguém, entendeu? É só uma reflexão que às vezes você parar e pensar, você fala, opa, espera aí que eu acho que, né? Acho que já está bom o que eu tenho, já daqui para frente já está bom, vamos parar, vamos diminuir porque, né? Está forçando a amizade, sei lá, né? Sei lá. porque a vida é tão curta, tão curta, tão curta que às vezes a gente acorda já a gente não consegue fazer isso, já não consegue fazer aquilo, já está com dor nas costas, já está com não sei o que, já não pode ir não sei aonde, então quer dizer, ah, não posso comer tal coisa, é complicado, é complicado, é complicado mesmo. Mas, vamos embora. aí, galerinha, olha aqui, aqui no quintal do Nézio, aqui da Silva, estão tucando aqui, o bicho trata de arroz, arroz cozido, dá para ele? Ah, arroz cozido, gostei, Bom, galerinha, como prometido, passei na ponta do Rio Miranda, não consegui parar, porque estava com bastante movimento, fizeram, estavam fazendo umas obras de melhoria na ponte, e tem lombada para lá e para cá, não consegui parar, mas, devagarzinho, a Vanessa filmou, ele que está com bastante água, ainda tem a ilha no meio, é lógico, mas está com bastante água, olha que sinal bom, vai chovendo, e agora o bicho vai voltar ao normal, beleza? Quem chegou até aqui, se inscreva, deixe seu joinha, seu like, que Deus abençoe a todos, e até a próxima, valeu galera, abraço!